Meus queridos amigos, salve Maria! Vou, nesse vídeo aqui, tentar ajudar vocês num tema que vocês nos pedem muito. Como ler e reter o que você leu. Já fiz um vídeo aí sobre como memorizar melhor. Tá lá no nosso Instagram, tá aqui no nosso YouTube também. Mas esse vídeo vai falar mais sobre a leitura em si. Sabe o que é? Muita gente fala, Alessandro, eu leio, mas no minuto seguinte eu esqueço tudo o que eu li. Por que isso? Como você faz para reter as coisas? Enfim. Olha, isso é muito pessoal. Eu vou tentar falar aqui o que eu vejo como importante, o que dá certo para mim. Mas eu percebo que às vezes as pessoas confundem o livro. O que seria o meio de comunicação chamado livro. Elas querem pegar e ler o livro como assistem um filme. Se você fizer isso, meu amigo, vai dar errado. Porque são meios de comunicação distintos. Meios de comunicação distintos e que apelam de forma distinta para nossos sentidos, enfim. O filme, ele apela para muitos sentidos ao mesmo tempo, a visão, a audição. O livro não. O livro é mais seco, por assim dizer. Então você precisa ter uma disposição, uma postura diante do livro distinta da postura que você tem diante de uma tela no cinema ou na televisão, enfim. Por que? Porque o livro, para as pessoas que estão começando, ele é mais chato mesmo. Ele tem pouco apelo visual. Porque a maioria dos livros não tem figuras, né? É só a palavra mesmo. É só, você pega um livro aqui, você só vai ver, você só vai ver letra. Então o apelo visual é baixo. Então você tem que usar muito mais o seu intelecto e a sua vontade para quem está começando também. Dependendo do tema, a coisa vai se tornar mais interessante. Mas você pega um livro mais árido e a coisa fica mais difícil. Bom, o que eu digo? Às vezes as pessoas leem errado. Por quê? Porque elas se colocam diante do livro como se colocam diante de uma tela. Ou seja, de modo passivo. Está errado. O livro exige uma disposição ativa. Você tem que ler de forma ativa. Como assim? Olha, não adianta nada você ler e não tentar não fazer força, primeiro, para entender o que o autor está falando e para trazer aquilo para a sua memória e para o seu intelecto. Como assim? Olha, como você tem que ler? Perceba que se você fizer isso, você vai conseguir reter mais e você vai ver no começo a dificuldade. Você leu, pega o capítulo para ler. Tenta ler o capítulo inteiro sempre, porque o autor quer passar um argumento naquele capítulo. O autor quer passar uma mensagem naquele capítulo. Geralmente os capítulos têm um porquê de ser. Então você vai ler aquele capítulo do início ao fim. E, se necessário, você vai fazer pausas no meio do capítulo, mas não é pausa para fazer outra coisa. Pausa para meditar o que o autor falou lá. Sei lá, eu estava lendo um livro aqui que falava sobre as visões sobre a alma humana. Aí ele fala, olha, tem uma visão aqui que é a de Aristóteles, tem a de Platão, tem a de Descartes. E eles diziam isso, isso, isso. Ele fala isso no capítulo. Então, finalizado essa primeira parte do capítulo, você talvez pode fazer uma paradinha e recapitular o que ele falou. Ah, Aristóteles era da, pensava, propõe um heliomorfismo, Descartes um dualismo, duas substâncias, tal, tal, tal. Enfim, nesse sentido, tenta recapitular mentalmente aquela construção. Depois você dá prosseguimento ao capítulo. Encerrado o capítulo, você vai tentar reconstruir mentalmente tudo aquilo que o autor falou. Pelo menos no essencial. Você não precisa lembrar os exemplos, você não precisa lembrar a cor da blusa do personagem que o autor estava narrando. Não necessariamente, mas tente lembrar e reconstruir mentalmente aquilo que o autor falou. Você vai treinar a sua memória. Ah, Alessandro, eu não consegui reconstruir mentalmente. Leia o capítulo de novo. Se for algo importante, leia de novo. Não tem jeito. Feito isso, conseguido reconstruir mentalmente aquela mensagem que o autor passou no capítulo, você vai e vai transpor aquilo pra um caderno ou pra uma anotação que você for fazer, né? É por ventura, se for o caso do livro exigir isso. Alguns livros você não vai ler pra fazer anotação. Geralmente, livros de literatura, eu não faço anotação. Nem tento me preocupar tanto com esse esforço de reconstruir. É bom, é bom pra treinar a memória. Mas eu, às vezes, eu quero estar fazendo aquela leitura mais pra relaxar, enfim. Mas sempre toda leitura tem que ser ativa e não passiva. Tá certo, pessoal? Então é isso. Essa é a minha dica, só pra recapitular. Você vai fazer a leitura do capítulo. Se é necessário, vai pausar ali alguns pontos do capítulo pra buscar o que o autor falou. Se for um capítulo muito grande, com muitas informações, vale a pena fazer mais de uma pausa. Depois você vai continuar. Vai tentar reconstruir mentalmente aquele capítulo. Se você não conseguir reconstruir todo o capítulo mentalmente, você faça a leitura novamente do capítulo. Se for o caso. E aí até você conseguir reconstruir o capítulo mentalmente. Depois de fazer a reconstrução mental do capítulo, você vai escrever no papel que o autor disse. Essa é a melhor forma, pessoal. Não tem jeito. Tá certo? No começo vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais árido. Talvez cansativo. Mas com o tempo você vai ver que você não vai precisar fazer releituras. Dependendo do livro. Se for um livro complexo, sim. Se não, você não vai precisar. Enfim. Então é isso. Essa é a mensagem. Um vídeo curto aí pra vocês. Como reter mais aquilo que você leu. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. É isso. Fiquem com Deus. Salve Maria.